Eu ia dar essa avançadinha aqui, acabou que deu o bigode pro professor, mas vai tendo bastante dano aí na banana, é molotov, é HE, que isso, o cara evaporaram o Malbis, velho, meu amigo, eu nunca tinha visto, o Malbis foi evaporado, o cara foi evaporado, velho, pra onde que foi o Malbis?